O Júnior, pra mim, ele é, hoje, meu porto seguro. Ele, pra mim, é o homem que eu amo, que eu confio, é um grande amigo, é companheiro em tudo. E, na minha vida, hoje, é necessário. Isso tudo que tá acontecendo, a festa, o casamento, tudo, era só a prova daquilo que Deus já tinha pra gente. Sabe, desde 2009, quando a gente se conheceu naquele curso, eu não comecei a gostar dela simplesmente por gostar. Eu, quando eu falei pro meu irmão, assim, quando ela entrou naquela sala de aula, e quando eu olhei pra ela pela primeira vez, eu falei, Jacó, ainda vou namorar essa menina. E agora eu falo, não vou namorar só ela, vou casar com ela. Eu vou casar com a minha preta. Amor, eu te amo muito. Eu quero que a gente seja sempre isso que a gente é pra vida toda. Como você mesmo disse, é a continuidade do que a gente já é. Feliz, eu te amo demais, apaixonado. E eu quero te fazer mais que feliz, realizado, pra toda... Até onde Deus nos permitir. É isso, eu te amo. 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 É isso, eu te amo.